Bom, então vamos lá, vou mostrar pra vocês algumas dicas que eu tenho pra fazer arroz, tá? Arroz ficar bem soltinho. Primeira dica que eu dou, vocês tem que usar uma panela que tenha tampa, que encaixe perfeitamente, tá? Tem que encaixar direitinho. Não vou dar medida certinho pra vocês, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Eu não vou dar medida, porque eu acho que a coisa mais errada que a gente faz é fazer por medida, porque a gente fica preso àquela única quantidade. Então, vamos lá, vou fazer tudo a olho mesmo pra vocês verem. Eu aprendi com o tempo, com a prática, foi o que eu aprendi. Bom, aqui eu triturei alho, tá? Vocês estão vendo que tem uma corzinha a mais, essa corzinha a mais aqui? Vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem, não tem problema. Eu coloquei, acho que é açafrão esse aqui, esse amarelinho, eu gosto de colocar ele, porque dizem que ele é bom pra saúde e tal. E coloquei esse daqui, porque eu tô sem sal, sem casa e tal. Então, eu coloquei isso aqui. Cebola mesmo, eu não gosto de colocar cebola crua, tá? Eu não gosto de colocar aqui, não. Triturei o alho, tudo aqui, e tem um pouquinho de sal, depois eu vou ver se precisa soltar. Ó, particularmente, eu gosto de fazer aqui no fogo alto. O meu fogo alto não é um alto exagerado. Tem fogão, igual da minha sogra mesmo, passei lá uns dias, o dela, o alto é muito alto. Então, você tem que ter um pouco mais de atenção, mas ainda assim dá pra fazer de boa. Eu não uso fogão assim, a boquinha mais, mais fraquinha, porque esse não demora muito pra fazer. Porque tudo, gente, aqui vai, uma das maiores dicas, vocês vão ver, que é com a temperatura do fogo e tal. Você tem que ficar sempre atenta pra conseguir fazer o arroz e não dar nenhum erro. Vou dar uma fritada aqui, aí eu já volto. Vou acender a luz pra ver se melhora pra vocês. Ó, como tá quase queimando, eu vou desligar um pouquinho aqui, ó, porque tá quase queimando, eu perdi um pouquinho rápido aqui. O arroz eu vou colocar agora. Eu aqui em casa, eu uso solito ou alguma, algum que esteja mais ou menos nessa média de valor, que é o dele. A única coisa que eu olho é se os grãozinhos estão todos, assim, inteiros. Se tiver, tipo, um ou outro quebradinho, tudo bem. Aí tem alguns que a gente olha e a gente vê que tá todo quebradinho. Então, aí eu não compro. Eu não uso mais caro, mas também não é o mais barato, porque geralmente não é de uma qualidade muito boa. Aí eu tive que parar por causa do meu filho. Então, vamos lá, ó, tá começando a ficar meio moreninha demais. Ó, eu vou jogar direto daqui. Eu jogo aqui a quantidade que eu quero fazer. Outra dica. Não coloque muito, tipo, um, dois dedinhos acima de arroz. Não faça isso, senão o arroz vai dobrar, triplicar de tamanho e tal. Tem que colocar, digamos assim, um terço, no máximo, um terço da panela. Então, agora eu vou fritar. Eu não coloco muito óleo também, acho que deu pra vocês perceberem. Pra essa quantidade de arroz que eu coloquei, na verdade, até que foi um pouquinho além. Mas aí, quando tá um pouquinho além de óleo, que eu achei que eu coloquei um pouquinho a mais de óleo, aí eu dou uma fritadinha maior. Aqui a gente pode colocar vários temperos, tá? Dependendo do que você for, eu sei que tem pessoas que colocam cubinho de batata, de cenoura, essas coisas. É bom dar uma cozidinha antes. Não sei como que faz assim, né? Porque eu nunca fiz assim. Mas uma hora eu pego uma receita assim e trago pra vocês. Eu vou aqui dar mais uma fritadinha e já volto aqui. Ainda tá no fogo alto, tá? Bom, agora... Agora pra colocar água, vocês fazem assim, ó. O meu fogo continua no alto. Eu vou falar muito assim de fogo pra vocês verem. Porque é o foco pra dar certo no arroz, tá bom? É, digamos assim... É a dica principal. É o aquecimento, é o fogo, tá? Então, olha. Agora que vocês vão ajeitar aqui, ó. Deixar meio que mais retinho. Vou abaixar o fogo aqui. Agora eu vou colocar água. Vocês vão colocar aqui, ó. Uns... Uns três dedos de água. Acima dessa base aqui de arroz. Então, já volto. Voltei. Tem bem aqui uns três dedos de água, tá? Acima daquela quantidade de arroz. E agora voltei a aumentar o fogo. Agora dicas com fogo. O fogo precisa estar alto agora. Pra começar a fervura logo. Eu vou fechar aqui. Vou tampar. Vou esperar começar a ferver bem. E aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Só vou ver aqui o sabor do sal pra ver se precisa acertar. Vou colocar mais um pouquinho. Gente, desculpa se meu braço passa de vez em quando na frente, mas... Tô gravando com tripé, mas aí fica um pouco complicado. Eu não costumo colocar muito sal, tá? Só... Eu sou cismada com sal, com açúcar. Não coloco muito na comida, não. Só pra dar mais um saborzinho. Na casa da minha sogra, ela tem um... Não sei se fala mixer. Eu vou até comprar um pra mim. Tô doida por um. Que lá eu fazia uns temperos. Eu colocava cebola, colocava alho, coentro. Colocava cenoura também. Cebolinha. Colocava muitas coisas. E triturava tudo ali dentro e ainda deixava uns pedacinhos. Nossa, mas ficava tão bonito o arroz. Fora que fica bem saboroso e é bem natural. A cebola eu só colocava assim, né? Tipo naquele temperinho que eu fazia lá. Mas aqui mesmo, assim... Eu sei que tem pessoas que gostam de cortar e tal. E deixar o pedacinho da cebola. Eu não gosto porque eu mesma não como. Eu vou ficar tirando. Então aí eu não faço isso. Deixa eu ver. Agora eu vou deixar começar a ferver aqui. Como tá aqui no meu fogo mais alto... Fechado, tá? Rapidinho vai começar a ferver. Quando começar a ferver, eu volto aqui pra falar com vocês. Bom, gente. Já começou a ferver e tá começando a querer pular pra fora a água aqui. Eu vou... Ó, eu aconselho vocês a deixarem sempre a tampa mais fechada que puder, tá bom? Por quê? Porque o vapor que tiver ali dentro vai cozinhar mais rápido também o arroz. Outra dica também que eu falo pra vocês. Eu vou abaixar aqui o fogo pra não pingar. Os maiores truques... Eu tô levantando, gente. Só pra não pingar, tá? Os maiores truques na hora de fazer arroz. É... Ficar de olho no fogo, tá bom? No quanto o fogo tá sendo forte pra água aqui dentro. E também na panela fechada por causa do vapor. Isso aí é o truque do final, tá? A gente praticamente vai cozinhar o restante com vapor aqui dentro. Eu deixei um pouco abaixada aqui. Só dou umas levantadinhas de vez em quando pra ver como é que tá lá dentro. Tá com bastante água ainda. Eu vou levantar um pouco mais o fogo pra ir mais rápido. Eu já volto aqui. Agora aqui, gente, é a tensão, tá? A gente pode ficar... Ó, continua fechado. Fica de olho no barulho da água se você tá escutando que tá borbulhando demais. É porque tem muita água, né? Então aqui eu já tô escutando que tá com pouca água, tá? Então vou só dar uma abertura aqui só pra ver rapidinho. Ó. Tá vendo, né? Eu faço assim. Eu quase não destampo mais a panela. Só pra dar uma olhadinha. Então, ó, olhando aqui, gente, eu já vejo que tá um pouquinho cruado. O meu fogo não tá totalmente baixo. Tá quase baixo, mas não totalmente baixo. Eu vou abaixar total agora. E vou deixar cozinhar agora mais devagar, porque tá encruado. Ah, ainda não tá bem cozido. E agora eu vou ficar escutando aqui. Vou ficar atenta. Agora eu vou ficar atentando um barulho aqui. É... A gente começa a escutar que aqui dos lados começa... Como se estivesse querendo queimar, sabe? É porque já tá sem água. Sem água nenhuma. Então a gente começa a escutar uns barulhinhos como se já estivesse querendo queimar. Então, quando tiver assim, eu deixo, tipo, mais um minutinho, mais ou menos, e desligo o total. Ainda tá com água. Eu tô escutando aqui que ainda tá com água. Tá no fogo total baixo. Não vou destampar. E eu já volto aqui pra falar com vocês. Ó, outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Quando começa, no finalzinho, vocês escutam que tá fervendo. No finalzinho, eu ainda... Eu fico atenta ainda nos barulhos e tal. Se tá... Se já tá secando. Tá? Ainda não tá secando. Tô escutando ainda que tem água, que tá borbulhando ainda por dentro. Continua no fogo baixo. Continua tampado. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Que tá subindo vapor. Esse vapor é porque já tá quase sem água. Tá? Então daqui a pouco eu já sei que eu já vou desligar. Aí eu vou deixar ainda do mesmo jeito que tá. Não vou abrir e já já volto aqui. Bom, voltei aqui, gente. Uma coisa que vocês já devem estar reparando. É que é muito detalhezinho. São muitas sequências, mas que deixam o arroz perfeitinho. Vocês não vão ter erro. Se assim, com o tempo, vira prática. A gente não tem que ficar muito... Ah, é isso. Tem que fazer isso. Vira prática. Eu tô com um garfo aqui porque agora eu vou dar uma olhada. Ainda não tô ouvindo os barulhinhos que eu falei. Que fica aqui dos lados como se estivesse queimando. Tá? Grudando. Fritando, na verdade. É um barulhinho como se estivesse fritando. É quando já tá quase seco de água. Praticamente seco de água. Eu vou aqui dar uma abertura bem rápida. Vocês vão ver que é tudo bem rápido. Só pra olhar com o garfo. Sentir com o garfo se já tá... Já tá cozido. Ó. Tá vendo? Pra mim aqui... Já tá... Não tá mais encruado. Eu vou... Deixa eu ver se tá com água. Só pra confirmar. Tá bem pouquinho curado, tá? Eu vou deixar aqui mais um minutinho, mais ou menos. Só pra terminar de secar total essa água. E aí eu desligo aqui. Então, daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Continuo aqui. Então, reparem bem assim no... Como que eu fiz. No início, quando tá com bastante água, eu deixo no fogo alto até secar... Secar um pouquinho, tá? Ficar bem pouquinho água em cima. E aí depois eu deixo no fogo médio até praticamente ficar sem água. Depois fogo baixo. No finalzinho, só fogo baixo até o final. Agora, eu já vou desligar, tá bom? Não vou nem abrir. Eu só vou desligar aqui agora. E vou deixar... Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Tá bem leve encruado, ó. Vocês... Vê, ó. Que tá bem soltinho. Mas tá... Não tá encruado. Tá al dente, sabe? Então tá al dente. Eu vou deixar agora cozinhar aqui, ó. No... Fechado com vapor. Caso, ai, passei um pouquinho, ficou mole demais. Não deixa fechado. Abre e deixa totalmente aberto pra esse ar sair. Aqui eu vou deixar agora totalmente fechado pra esse ar cozinhar mais. O restante que tá precisando cozinhar. Daqui uns dois minutos eu vou voltar. Vou olhar aqui e aí eu volto pra falar com vocês. A gente passou uns dois minutos aqui fechado. Eu não mexi. Agora eu vou abrir pra ver como é que tá. Ó, agora eu vou dar uma soltada, tá vendo? Eu sempre faço isso. Porque se você não soltar, depois que o arroz esfria, ele fica todo colado, duro, tá? Então sempre solta. Solta assim, ó. Ó, passando de lado, assim. Fazendo meio que uma voltinha. Aí solta o arroz. Olha só como que fica bem soltinho, tá vendo? Então dá uma soltada. O meu agora já tá 100% cozido. Então eu vou deixar esse vapor sair pra não empapar. Caso o seu ainda... Ah, ainda tenha... Ainda ficou... Agora ainda ficou um pouquinho encruado. Aí mexe aqui, tampa de novo pra cozinhar, tá? Porque esse vapor aqui cozinha. Então agora o meu já tá 100% cozido. Eu vou soltar. Eu vou deixar aqui aberto até esse vapor sair. Pra não empapar o meu arroz. Então, gente, assim. Não precisa ter medida. Vocês viram que eu faço tudo a olho. E é coisa mais... Tipo, mais nada a ver a gente fazer com medida. Porque a gente fica preso. Quando eu aprendi a cozinhar, eu... Eu fazia com medida em uma única panela. Eu fazia com a medida da água. Com a medida do arroz. Com a mesma panela. Quando eu tive que trocar de panela, eu praticamente não sabia o que tinha que fazer. E eu uso água fria, tá bom? Não precisa ser água quente. Ó. Aqui eu vou deixar esse vapor sair. Tá prontinho. Prontinho pra comer e soltinho. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais dicas, assim, tá? De receita também. Mais... Mais truquezinhos, assim. Dicas, na verdade, né? Pra vocês aqui no canal. E quem gosta, assim, de dicas, assim. Se quiser mais algum... Algum assunto específico de cozinha. Que eu acho que eu gosto de fazer bastante coisa em casa, assim. Bastante comida. Aí, me avisa aí. Me fala aí o que vocês querem que eu trago. E se inscreva aí no canal. Dê um joinha aí pra me ajudar. E até os próximos vídeos. Tchau.